Corra pra ver o que acontece, volte aqui pra me falar o que falou, se traga em tela novamente Acordou todo mundo, mulherada muito louca com doce na boca Meu Deus sabe o que aconteceu, os caras que chame não invadiram a cidade Chame sua mãe, se deixou em sua sonha, tem todo mundo, o corpo vai comer Now give it up, hey, feel it with the way that you're doing boy Come on, let's give it up, hey hey hey, feel it with the way that you're doing boy Allí, yeah E ela vai ser safada Eu quero te aprovechar o seu tonso, legalize, gravação, agascação, gravação, yeah Não varei me preocupar, velho, eu já tava tá lá, yeah Eu disse, corra, pra ver o que acontece Ponte aqui pra me falar, eu me paro assim, eu me calo novamente Acordou todo mundo, mulherada muito louca, agudou-se na boca Como? Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do Tiago não invadiram a cidade Já que sua mãe se machuou em sua história Pega todo mundo, coro vai comer Meu, tu não sabe o que que aconteceu Os caras do Tiago não invadiram a cidade Já que sua mãe se machuou em sua história Pega todo mundo, coro vai comer Now give it up, hey! Do you really want to do it, boy? Now give it up, hey! Do you really want to do it, boy? Yeah, now give it up, hey! Do you really want to do it, boy? Now give it up, hey, hey, hey! Do you really want to do it, boy? Shut it down! E aí, galera, beleza? Eu sou o Herbert Araújo E hoje eu vou ensinar aqui pra vocês como tocar Essa música maravilhosa que é O Coro Vai Comer Do Charlie Brown Jr., né? Baixista champion aí Cara, show de bola nos grooves, né? Então vamos lá, essa música ela tá em dó menor Então a primeira parte vai ser dó, sol, dó, sol, fá, ré sustenido Ré sustenido, ré, ré sustenido, ré, lá sustenido, dó Então... Então... Essa é a primeira parte, beleza? É a segunda Ele faz quase que a mesma coisa, mas só que aqui no sol agudo, né? Sol, 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 dó, sol, fá, ré sustenido Aí é lá sustenido, dó, sol, lá sustenido, ré sustenido, dó Então fica... Beleza? Aí você vai fazendo com calma Que daqui a pouco a velocidade chega Aí você coloca a música pra tocar também E vai tocando junto com os caras, né? O batera é fera, o guitarrista é fera Então fica a primeira parte Aí a segunda parte Aí volta pra primeira parte de novo Agora eu vou fazer ele todo E no final eles fazem dó, sol, dó Então vai ter a parte final lá, né? É, fá Beleza? Espero que tenha gostado Um abraço e fique com Deus